Uma vez mais, a Agrival apoiou o concurso de Pão de Ló e muitas foram as pessoas que pacientemente esperaram para saber os resultados. Aqui, o que conta é o aspecto, o odor, o sabor e a textura. Escolher o melhor de 15 não foi tarefa fácil para o júri. Quando se tem um ou dois é fácil, quando se tem mais do que seis é difícil, porque é preciso ter alguma memória para as diferentes características que estão em causa, nomeadamente em relação ao odor. O odor é muito variável. Quais são os critérios de avaliação? Nós temos vários critérios. Neste momento o que está a ser pontuado é o odor, o sabor, a textura e a apreciação global. Diz quem sabe que é tudo uma questão de equilíbrio. Equilíbrio na quesadura, portanto, não estarem demasiado queimados nem demasiado mal cozidos, porque eles estarem mal cozidos, a massa fica consistente e é desagradável, não é? Não tem aquele aspecto fofo, não é? Ele tem que ser fofo e tem que ser, digamos, agradável. A própria textura ele não pode enrolar na boca, tem que ser solto, não é? As migalhas têm que estar soltas. Enfim, acho que todas as pessoas sabem distinguir entre o bom e o melhor. Agora, de facto, entre os muito bons é difícil de separar. Mas, no final, os seis membros do júri lá chegaram a um veredito e elegeram o melhor entre os melhores. Maria da Conceição não nos revelou a receita que tem vindo a passar de geração em geração. Posso dizer, só os meus filhos é que sabem. A minha avó ensinou a minha mãe, a minha mãe ensinou-me a minha e eu ensinei os meus filhos. É uma receita antiga e de família, portanto. Muito, muito antiga. O nosso pão de ló só tem a almoço, farinha e açúcar, que é preciso saber trabalhar com a mão. Dá muito trabalho fazer um pão de ló? Não, não. Para nós é um abrir e fechar de olhos. Em média, quanto tempo é que demora? Uma hora. Foi a segunda vez que Maria da Conceição participou no concurso de pão de ló e arrecadou em ambas o primeiro prémio.